Tá tudo bem. Ó! Fugiei. Senhor, o cara é um assunto completo de melhorias, inclusive um novo gerador de armas. Ele acabou com o cascabel do... Meu Deus. Perdi um diamante. Muitos... Muitos... Aí, 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 aí. Um drone foi eliminado em Oddsburg. Boa, boa. É verdade, otário. Com todo respeito. Obviamente. Vamos acomodar você na delegacia. Vamos encontrar seu pai. Eu carreguei. O espantado me manipulou. Vivo se morrer. Ele usou gás, Bruce. Não precisa se preocupar com a gente, nem se sentir responsável. Lutamos com você, não por você, tá? É bom ter ela de volta. Ah, mano. Eu tô feliz. Ela não tá morta, velho. Eu não lembrava disso mesmo, mano. Eu tô levando ela pra prisão. Ela tá viva. Graças a Deus. E o Gordon. Ele foi capturado e eu não espantado. Você só pode estar brincando. Vamos pegá-lo de volta, Bruce. Eu pensava que podia ser o gás, velho. Mas aí depois começou a ter um monte de coisa. O Gordon ficou puto comigo. Daí eu falei nem fudendo que ela morreu mesmo, mano. Mas acabou que não. Era o gás mesmo. Filho da puta. Óbvio, óbvio. Tá, vejamos. Primeiro se comunicar com o computador da torre do relógio. Deviam melhorar esses computadores. Ok, entramos. Droga, os homens do espantalho já estão lá. Estão tentando invadir a sala do servidor e copiar os dados do computador central. Não dá. A milícia tá bloqueando o acesso. Perdemos a conexão. Precisamos dos dados. É o único jeito de achar meu pai. Eu cuido disso. Não vá pra lá. Estão prontos pra você. Estou contando com isso. É. Todos esses anos, eu ainda tenho uma quedinha pela Bárbara Gordon. Oh, é, mano. Felizmente, não tem a ver com o que eu tenho entre as vértebras. Ah, tá. Tá bom. Você só durou tanto tempo, porque é isso que ele quer. Você tá morrendo a noite inteira. Manda eles pro inferno, Batman. Vamos, 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 vamos. Relaxa, mano. Eu não gostei dessa cor. Preferia preto mesmo. Preto combina mais com o Batman. Nossa, agora fodeu. Puta que pariu. Ah, não tem ninguém aqui. Ah, não. Tem um atirador ali, ó. Nossa, olha. Olha a merda. E mais? Um atirador. Será? Ah, né? Tá coisando o meu olho ali. Coisando o meu olho. Acho que o Batman não gostou da gente destruindo as coisas dele. Ah, não. Sério? Sabe de mim? Sabe que eu tô aqui? Tá. Tá. Puta que pariu. Puta que pariu. o cara vai reviver o outro velho e não consigo é verdade eu carreguei porra nenhuma Não tem nenhuma Agora recaiguei Merda Filha da puta, mano Caralho Ele sumiu, tá usando fumaça Vou examinar o cara que o Batman apagou mais cedo Onde? Ei, o que aconteceu com você? Deixa o cara, não podemos dar uma câmera Não consigo acertar esse cara faz um tempo Vamos ver se ele tá bem Cadê ele? Vem na obra Vou ficar de olho Ele tá vindo, o homem O homem tá vindo Estamos do lado de fora Não, não, meu Deus Vem aqui, encontrei alguém Ele tá ferido Cadê você? Na obra Mano, burro Puxo Ai, meu Deus Eu encontrei alguém Temos reduzido a nada O orgulho dos bebês chorões Que seus ataques expuseram Eu farei isso com você, cavaleiro Arrancarei cada camada do Batman Antes que a noite acabe Duvido Falei Eu falei Eu falei Oráculo, a torre do relógio está segura Foi reconectada com o mainframe Ótimo Ok Parece que perdemos alguns serviços Vai levar um tempinho pra restaurar tudo Eu devo voltar antes dele chegar aqui Enquanto isso, é melhor você seguir pra estátua da justiça Aquele repórter Jack Ryder foi até lá pra verificar uma pista O Cash tentou detê-lo, mas Ryder clamou pela liberdade de imprensa Caralho 90% Alfred estou voltando para o DPGC Oráculo pode ter uma pista de onde está o Jam Agora ela tem acesso aos computadores da torre do relógio Não duvidam disso, senhor Ok, ok Pelo menos aquela era da morte Chega de plantas que matam homens e destruem tanques Vai ser daqui 10 minutos criando coragem para passar por uns arpostos Acha isso ruim? Eu almocei salada Ficava pensando... E se isso ganhar vida Será que ela pode fazer a explodir da intransilidade em uma companhia nígena? Falada é bom, faz bem para a saúde, né? O espantário deveria desistir, cara Ele não vai te pegar, sem chance Não vai, não vai Acha que foi esperto trazer a garota para cá, Batman? Poderia muito bem matá-la já Por que não matou ainda? Concedência de estudo Opa Eu que não vou discordar Vixe 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 Eu consigo usar o Batman Batmóvel Ou é lá em cima? Ah não, é lá em cima Nossa Merda Não Porra, velho Ressuscitando Ressuscita Pronto E agora? Cash, abre as portas corrediças Eu abriria, mas estamos Sem energia As bombas Devem ter atingido um gerador Batman, plantas indicam Que há um gerador Do lado de fora do prédio Vá Calma aí, velho Não é aqui, é aqui, né? Não, não é aqui, não Ah não, é aqui sim Depois eles compram outro Mano, para, parar Falando sério Vamos sair daqui E abandonar todos Para morrer Senão eu vou ter que voltar depois E matar todo mundo De qualquer jeito E francamente Vai ser mais doloroso Para todos envolvidos Ah, você escolhe Morseguinho Puta que pariu É o apocalipse O que é que é isso, cara? Meu Deus, velho Dpgc O lar dos homens e mulheres corajosos de Codra Uma luz de esperança Numa cidade de caos Desenvolvido Oráculo O gerador foi destruído Droga Tudo bem Tem um gerador na garagem subterrânea Mas ele deveria estar online Estou a caminho Parece que a entrada da garagem Embaixo de você está emperrada Você pode acessar o gerador por lá Onde? Que música triste é essa? Como é que está com essa música? Onde é? Ah, está lá embaixo Cristo Pô, maior música triste Eu quase chorei Preciso ligar o gerador Para tirar o batmóvel Do dpgc Não, acho que é que tem um avião aqui Eu consigo desativar isso Porra Seu filho da puta Velho Eu não consigo usar meu golpe Mano Arrumbado Aí, aí Mo bueno Preciso de ajuda Deixa e vai Boa Posso ligar o gerador reserva Para abrir aquelas portas Socorro Ah, tá O gerador reserva está online Ótimo Vou te tirar daqui Vá para o carro e... O quê? Não O que houve? Uma vulnerabilidade na rede da milícia De idiotas Acho que consigo invadir os drones deles Ótimo Prepare-se para lutar Boa Boa, Bárbara Mano, a Bárbara é muito foda Tá pronto, Batman Pronto, Oracle Vou estar lá fora lutando ao seu lado Cinco Quatro Três Dois Um Mano, eu não consigo mirar, véi Ok Próxima invasão iniciada Perdi o túmulo Bate o túmulo para abrir a célula de energia do tanque O espalho vai ativar um PAM Descabeu atingido Alvo selecionado Comitão de espalhão Mamba atingido Brecha no sistema Alguém entrou nele É Deixa uma brecha no sistema Mano, a Bárbara falou que ia me ajudar Não tô vendo ajuda nenhuma Ah, tá Eu tenho que mirar Alvo, alvo, acertou o trono Protocolo de invasão iniciado Droga Ai Grande ataque Não pode impedir, Batman O mundo deles vai desmoronar Espalhe no tanque para usar o PAM Vai desmoronar sou eu Minha vida Invate um dual Perdi o meu escapel Senhor, precisamos impedir a invasão Tudo estará acabado O sargento Reduza esse edifício Caralho Mano, é muita coisa, véi Ixi Boa, acabamos o jogo Mano, agora vai Vou estar lá fora lutando ao seu lado Cinco Quatro Três Dois Um Vamos acabar com isso Trone adotando posição de flung Invate do drone Batman, preparei um tanque para explodir É só esperar Alvo, alvo, você não põe É um slacker Protocolo de invasão Que calmo Drone desatimado Porra Iniciando invasão Tanque invadido e totalmente emocional Várias unidades desatimadas Ah, não consigo hackear Invadir do alvo Meu Deus, velho O mundo deles vai desmoronar Drone atingido Essa foi boa Senhores, precisamos impedir a invasão Tudo estará acabado Nada mudou, sargento Reduza esse edifício A porta de batalha será sua Estou no controle E deus toque Alvo, alvo, avanqueado Os que lutam ao seu lado ainda acreditam em você Eu vou mostrar a eles que essa crença não tem sentido Dragão eliminado Central de alimentação sobrecarregada Ative Status crítico, aguardando ordens Chegou a hora Mande o central Se viu Bacanaz Porra, finalmente, velho Você fez a sua parte Agora Batman fará a dele Drones destruídos Conseguimos Não espera Nossa, que vacilo Mano, eu morri 70 vezes Nem era difícil Mano A gente conseguiu controle de segurança E serviços no telhado Elimine os desgraçados Você tem que atraí-los Cuidado, meu Batman Ah, velho Vou até que outro filho da puta E ele vai pra esse grandão aqui Mano Ok, vai ajudar Ok, vai ajudar Caralho Ele reviveu Filha da puta Mano Ele reviveu um monte de gente Cara Agora Proxima dele Acerta Acerca Batman Vamos lá, Bache I'm for this How are you? Mano Que tanto de filho da puta É esse, velho Não vai superar a gente Você já era Não 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 Agora Agora Bom trabalho É que pariu, cara Ih, ventilação É que pariu É que pariu O jogo mudou Para difícil O que está acontecendo Ainda tem essa cutscene Que não dá Para pular Mano Espero que volte Dali, velho Se voltar tudo Meu Deus do céu Ah Mano Mano Mano, mas você é um tapeta Mano 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 Vale sacanagem Eu tô mirando no cara, ele tá vendo outro, meu Deus, Júlio! Meu Deus, velho, eu vou enlouquecer, cara. Tudo bem, espero que vocês tenham se divertido, muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição, até o próximo vídeo e é isso. Tchau!